O que é isso? Tô de brincadeira da boa, você ficar ensaiando rima o dia a noite inteira, porra não tá? Mas eu não sinto isso, porque o rap amigo tem que ser compromisso, ele vem até com a caça camuclada, mas aí, ele não tá preparado pra batalha Tô ligado, e eu já sei qual é, eu vi no compromisso, eu não vi aqui de mulher Eu tô tranquilão, eu tô com o mic na mão, por favor levanta a mão, sou eu mesmo, chapadão Tô tranquilo, eu tô junto com os amigos, se eu não posso, eu faço o meu compromisso Lembrou? Lamento, fala pra você, vai pra cada descansar que agora acabou, para você Demorou parceiro é isso, jamais ensaiar rima, tudo improvisado Siga só o que eu vou fazer com esse gordinho Lembrou? Lembrou? Aí Nunca tive vocação pra aturar a idiotice, agora o chapadão vai ficar na bad trip Sabe por que você não aguentou com o Lembrou? Teria mais chance se fosse luta de sumô Mas aí, sumô não é a modalidade, o importante é chegar em mostrabilidade Negue, tô preparado, é para te atumpera, vou te dar um tempo, tu vai rolando pro Irajá Vai ficar em casa, lá na milice do intério, eu faço a rima aqui, é o que diga no mistério Porque sou verdadeiro, fecho por todo o Rio de Janeiro, sem preconceito, qualquer área Eu tô inteiro, se liga, chapadão, que aqui você não aguenta Tu tá ligado, uma mulher toda, então tu neta, 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 fala palhaçada Mas chega na parada e eu te dou um show de levada, você fala, fala com esse lingodinho ralo Agora parceiro, é você quem vai de ralo, porque isso é batalha de flow Tá ligado, com pretensão, o Lembrou que faz o show Chapadão veio muito devagar, tu tá ligado que daqui ele vai ralar Pode mudar a iluminação, agora tá fugido, é o Lembrou na ação Com improvisação de coração, puro e verdadeira Tu tá ligado, essa é tua rima derradeira Vai perder de primeira e vai voltar pra casa Porque sou eu que bota o microfone em brasa Tem vários tempos, você já foi finalista Mas é que tu vai ser excluído dessa lista Se casista, porque você não sabe de nada Tá ligado que só fica empagada com essa calça largada Tu não sabe de nada, eu sigo de de exército Tá ligado que você não exercita, não tem mérito Tu sabe que eu vou chamar e não te dou crédito Tu sabe que não tem mistério Se fosse no exército, vou te falar o que eu quero Tu seria o recruta zero Antes de estranhar o chapadão Se liga só que eu tô firme e forte na missão Para representar o rio da liga Esse gordinho safado não tá pronto para briga Eu chego na humildade com muito respeito Quer brincar, lembô? Então brinca direito Eu falei que você manda tudo decorado Ele paga no mic e agora tá emocionado Quer falar? Tu sou gordinho, para com isso Pega no mic, parceiro, manda um improviso Quer falar do meu bigode, tá de pederastia Veja no salão que tem várias minas Mas tá tranquilo, amigo, então eu deixo até pra lá Ele tá emocionado, claro que ele quer ganhar Vai me chutar pro Irajá? Não, vai não Porque no arcoador eu faço gol de cabeça, sangue bom Droga não, e ela se fode Eu faço por amor e ele quer por igual Tá ligado? Fica parceiro, parceiro Temporado, eu vou ganhar no chapado Depois eu vou ficar vibrando Não, 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 não vem com essa Tá ligado, parceiro, mano, eu sei pra ideia certa Tá ligado, as prazes vêm direto da nuca Pega a raquete de tênis e vai fazer dupla com o Kuga